O Facebook bombando o programa, hein? Todo mundo mandando mensagem, o pessoal querendo beijo. A gente já tá de volta aí. E aí, pessoal? Olha, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do seu Aqui Tem. Muito obrigada desde já pela sua audiência. A gente tava conversando que a gente não para de receber mensagem. Graças a vocês que sempre nos dão a honra de suas companhias todos os sábados aqui no SBT Amazonas. E olha, você voltou essa semana. Foi lá na BMC Tintas, um local que eu amava gravar. Quando você sempre quiser viajar, fique à vontade, porque eu adoro conferir as cores. Mais de 1.400 cores do Leque Souvenir, que é revendedor lá na BMC Casa de Tintas. E onde é que você foi? Qual foi o endereço dessa vez? Nós fomos na Compensa, uma baita loja com muitos produtos e com certeza a cor certa pra dar um tapa no visual da sua casa, dar um tapa no visual do seu condomínio, da sua empresa, nesse final de ano. BMC Tintas e BMC Tintas, né? Claro, ainda tá rolando aquela promoção de viagem? Ah, essa promoção, 6 mil reais, Férias dos Meus Sonhos, BMC Tintas, vale a pena. Comprando produto souvenir, não, faz o seguinte, chama a matéria que eu vou te explicar ainda como é que funciona. Então tá, vamos ver. Matheus fez a maior festa lá na BMC Casa de Tintas e você vai conferir agora. Roda aí. Opa, sabadão, dia de pintar a casa, de, sabe, fazer aquela maquiagem na casa, passar um blush aqui, né? Dar um rimeuzinho ali na janela e tal. E o local certo pra comprar a maquiagem da sua casa é na BMC Tintas. E pra falar mais de promoção de cores, de preço baixo, tô com ela aqui, com a Mitz. Tudo bem, Mitz? Como é que você tá? Tudo, Matheus? Quanto tempo, né? Saudade, saudade de você, saudade de você. Mitz, me diz uma coisa, a BMC tá com 5 lojas agora, é um trabalho incrível, né, de cores, não só pro consumidor final, mas pras empresas também, pra quem tem oficina. E hoje aqui nós iremos falar de dois produtos que são incríveis, não é isso? Sim, nós vamos falar sobre o fosco completo, né, e o fosco aveludado. Mitz, vem cá, Mitz. Fosco completo acrílico premium, essa tinta é top, não é isso? Quanto? Isso, o latão dela de 18 litros, ele tá a partir de 320 reais. 320 reais? No caso, Matheus, nas cores claras, né, então, porque assim, como a tinta premium, ela trabalha com cores feitas na hora, então os preços também variam por cor. Tá bom, eu sei que você só tem cal na sua casa, que você gosta de cal e tal, mas, cara, vem cá, vem cá, dá uma chance, vem cá, vem cá. BMC Tintas, nós temos essa linda tinta aqui, a Souvenir Clássica Premium, essa tinta é fantástica, é incrível. Mitz, me conta, como é que nós estamos aqui de preço da Souvenir Clássica Premium? No caso, a clássica, também, né, fosco aveludado, ela tá com preços a partir de 279 reais, tá? Isso nas cores claras. No branco, apenas 219. Ou seja, pintei minha casa sem cheiro, sabe aquele odor chato que fica por horas e horas? Você dorme, acorda inebriado com a tinta convencional, com a BMC e com a Souvenir, não tem isso, viu? É tinta de qualidade, não é isso? Isso, e tem um detalhe, Matheus, o fosco aveludado, ele ainda faz, ele dilui com 50% de água, então ele faz quase 400 metros quadrados por demão. Meu amigo, minha amiga, prepare-se, porque a partir de agora eu vou começar a apertar aqui a Mitz, o preço baixo, a novidade que já tá acontecendo aqui no nosso programa, vai acontecer e tem promoção rolando. Se prepara, viu, porque a gente vai dar uma volta na loja agora e daqui a pouquinho eu volto com promoção, não é isso, Mitz? Isso. Se prepara então, se embora, aqui tem. Mitz, é o seguinte, tá todo mundo se perguntando de comprar tinta barata pro final do ano, com certeza aqui na BMC Tintas, mas aqui na BMC Tintas, um passarinho com mais de 1.500 cores me contou, não é? Que você tem uma promoção incrível, que é a promoção Férias Premiadas, é isso? Isso, nós estamos com essa campanha, Matheus, das Férias Premiadas. Como é que funciona? Na verdade, nós somos, é, toda a linha Prêmio Souvenil está participando, né? Então a cada compra no valor de 300 reais de tinta Prêmio Souvenil, você concorre a um cupom. Esse cupom, ele vai ser sorteado no dia 24 de dezembro. Olha só. Vale, é um Vale Viagem. Esse Vale Viagem é no valor de 6 mil reais. Promoção rolando agora de preço baixo pra você, é hora de preço campeão BMC Tintas. Vamos nessa então, tem promoção rolando aqui, não tem? Isso, nós estamos aqui com a tinta acetinada, toque de seda. Opa! Tá? Ela tá, nós temos as cores a partir de 300 reais, tá bom? E nós também temos a tinta semibrilho, que nas cores claras, a partir de 330 reais. Com o melhor preço, o melhor custo-benefício de Manaus. E olha, tá todo mundo louco aqui, né? Todo mundo maluco pra vender. Que louca, Matheus. A melhor consultoria da cidade é aqui na BMC Casa de Tintas. Aqui você escolhe a cor na sua casa, o nosso consultor vai até a sua residência, entrega o seu produto, não é isso, Mites? Isso mesmo. Você tava falando da maquiagem da sua casa. Só que, além de ter a maquiagem da sua casa, nós também temos a tinta pra fazer o tratamento. Não só a tinta, como a massa, né? Nós fazemos também esse trabalho. Isso da cirurgia plástica. A melhor cirurgia plástica pra sua casa é na BMC Tintas. Se bora, então, não perde tempo, não vem pra cá. BMC Tintas! Oi, gente, eu tô aqui na Transbyshop, mas eu não vim te mostrar nenhuma coleção de roupa, pelo menos no programa de hoje. O destaque da nossa matéria vai pra coleção incrível da marca Luisa Mota Semi-Jos, que faz o maior sucesso no Amazonas. Exclusividade, claro, Transbyshop. Peças únicas, modelos exclusivos, com design diferenciado, sofisticado e, claro, com preços especiais. Confira agora super novidades da Luisa Mota, diretamente da Transbyshop, no programa que tem pra você. Vamos lá! Aqui com a Natália. Natália, peças incríveis e só a revendedora Luisa Mota tem de verdade. Com certeza, hein? Então, olá! A Luisa Mota Semi-Jos realmente veio pra fazer um diferencial no mercado, né? Nós trabalhamos com todas as tendências. Nós temos algumas peças aqui que nós separamos pra vocês, que vão vir muito forte pra final de ano aí, pras festas, formaturas, casamentos. Enfim, a gente tem tudo que você precisa num só lugar. Vamos começar falando desse mostruário aqui, Natália. Explica um pouquinho dele pra gente. Nós temos aqui as pedras coloridas, mais conhecidas por zircônia, né? Que é aquela peça que compõe uma pessoa mais glamurosa, mais noite, né? E são pedras, assim, com uma garantia, um brilho bem diferenciado mesmo. Falar em brilho, a gente tem um conjunto que a Carol tá usando. Vem aqui, Carol, pra mostrar pra gente. Fala um pouquinho. Ela tá com esse choker incrível que veio pra ficar. Sim. Então, a Carol, ela tá usando um choker, tá? De zircônias. Nós temos aí na cor cristal, né? A zircônia cristal. E temos a zircônia leitosa no tom de azul, né? Que é uma cor que combina com qualquer coisa. Vai vir com tudo. Obrigada, Carol. Tá linda. Daqui a pouco você vai ver outros modelos que a Carol vai estar usando aqui pra gente. Agora, a gente tem essas opções aqui na cor dourada, na cor de ouro. Outra tendência que nós estamos agora também pra final de ano é que nunca sai de moda. São as esferas, né? Nós temos aqui brinco, temos bracelete, temos colares também. A choker em esfera também é uma forte tendência, né? Natália, quem não gosta de brinco, não gosta de pedra, mas gosta de sofisticação, de glamour, tem a opção da franja. Exato. Então, esse brinco é maravilhoso, gente. Réveillon aí com tudo na linha Fashion Franjão. Obrigada, Natália. Fica aqui com a gente no Aqui Tem, que eu vou te mostrar ótimas facilidades pra você se tornar uma revendedora Luísa Mota Semi Joias aqui na Transbite. Já mostramos pra vocês peças lindas da marca Luísa Mota Semi Joias para o público feminino, para o público infantil. E aqui nesse expositor você vai encontrar diversas opções de peças da marca Luísa Mota também para os homens. Então, se você é revendedora, quer atender esse público aqui na Luísa Mota Semi Joias da Transbite Shop, você vai encontrar modelos incríveis com ótimas condições. Por falar em condições, tô aqui com o Kennedy, ele que é representante comercial da Transbite Shop e vai falar pra você quais são as facilidades que a Transbite Shop oferece pra quem quer se tornar uma revendedora da marca Luísa Mota Semi Joias. Tudo bom, Kennedy? Tudo bom, Manu. É muito fácil. É só trazer o RGCPF, comprovando de residência, tá? Quatro números de telefone de contato para antes de primeiro grau. Nas compras, acima de mil reais, você pode passar até dez vezes sem juros. No boleto bancário, você dá a entrada de 500 reais e 500 no boleto. E a vantagem de você comprar aqui com a gente, com a Luísa Mota, é que a cada 30 dias das peças que você não vender, a gente facilita a troca pra você. Você nunca vai ficar com a mercadoria parada no seu estoque. Então, convido o pessoal de casa pra quem quer se tornar uma revendedora pra conhecer Transbite Shop, que tem dois endereços. Endereço. Venha você com a gente revender Transbite Shop, venha ser revendedora Transbite Shop. Nós temos aqui na Sudanha Marinho, no centro e na Zona Leste. Valeu, Kennedy. Olha só, gente. Transbite Shop e Luísa Mota, claro, sempre com super vantagens pra você. Tenha seu próprio negócio e conquiste sua independência financeira, revendendo as melhores semijóias do mercado. Claro que são da marca Luísa Mota Semijóias, exclusividade Transbite Shop. E o programa que tem continua, mostrando as melhores ofertas da cidade pra você. Opa, pra você do Aqui Tem, nós estamos aqui nesse sabadão em um dos maiores materiais de construção, de Manaus. Eu falo de Castelinho, material de construção, com mais de 3 mil itens pra sua construção, pra sua reforma. São duas lojas aqui na Grande Circular, aqui na Otaz Mirim. E com certeza, a partir de agora, o preço baixo invade a sua casa com tudo isso aqui, ó. Desde a área simples da sua casa, até a construção mais rebuscada, digamos assim, até a parte da finalização da sua construção, você vai encontrar aqui, viu, gente? E com certeza, com preço super acessível. Se embora então, porque a partir de agora, tem Castelinho na sua TV. E eu vou começar com um cara que entende tudo de preço baixo de produto. Fala, Chicão, beleza? Tranquilo, Francisco? Eu sei que você tava com saudade da Manu, a Manu não veio hoje, veio o Arruda. Não tem problema, a gente encara essa hoje. Tá tudo certo então, né? Eu sei que você tem tudo aqui, do básico até o acabamento, pra quem quer construir, pra quem quer reformar, enfim, né? Aqui o Castelinho tem aí, do prego até, sei lá, a casa montada. Com certeza, do básico ao acabamento, tem muita coisa aí de novidade. Olha só, nós temos aqui alguns produtos hoje pro nosso telespectador, e esse produto pra mim é fantástico, porque ele é muito fácil de aplicar e muito fácil de deixar aí a casa do cliente com visual novo, não é isso? Com certeza, eu sei que tem um apartamento, hoje tem uma casa, entendeu? Hoje nós temos aqui o nosso piso vinílico. Você que não quer mexer com construção, poeira, essas coisas, tá afim de reformar o piso, você vai lá, compra o piso vinílico, entendeu? Muito fácil de aplicar, com cola de contato, chama qualquer aplicador aí, que hoje existem muitos. Pega o nosso piso vinílico, coloca lá, precinho lá embaixo, somente R$ 33,89 o metro quadrado dele hoje pra gente. R$ 33,89, você vem aqui, escolhe o modelo que você quiser, nós temos várias cores, entendeu? Muito fácil de aplicar, rápido e seguro. Além da parte interna, né, o acabamento interno, nós temos também a parte externa. Nós temos aqui, por exemplo, forro pra parte interna e externa? Com certeza, forro pra parte interna e externa. Hoje nós temos o forro PVC e sem dizer que o precinho, lá embaixo, você não vai ter aquela preocupação de molhar, tem uma goteirinha, qualquer coisa, ele vai continuar intacto, vai continuar perfeito lá, né? E hoje nós temos o forro aqui da Mais PVC. A Mais PVC é uma das maiores do Brasil hoje, né? Com certeza, a maior indústria de forro PVC hoje do Brasil. E hoje nós somos representantes da Mais PVC aqui dentro de Manaus. E hoje nós temos o forro de 8 milímetros aí, no modelo frisado e canelado, por R$ 9,29. R$ 9,29 o metro quadrado, não é aquela ripa não, tá? É o metro quadrado, é isso? O metro quadrado por R$ 9,29. Ô Francisco, rapaz, além da construção, além da reforma, o acabamento aqui no Castelinho é coisa de primeira, né? Sabe aquelas prateleiras? Eu hoje procuro aquelas prateleiras bonitas e tal, que a mesma monta em casa. Aqui tem, aqui tem? Com certeza, aqui temos tudo. Pessoal, tem prateleira montável que você mesmo monta na sua casa, com o melhor preço de Manaus. Como é que nós estamos aqui? Olha, hoje nós temos prateleiras clássicas, nós temos prateleiras infantis, e uma prateleira também mais sofisticada. Hoje a nossa linha infantil está com 30% de desconto. E hoje nós começamos com a nossa linha clássica a partir de R$ 15,60. Não, para, vai, para. R$ 15,60, você se enganou de preço. Não, não, é esse precinho mesmo, R$ 15,60. Pessoal, Castelinho, material de construção aqui, ó. Vem cá, vai. Deixa eu dar um tapa no visual aqui e tal. Isso aqui é acabamento, pessoal. Isso aqui, ó, é o final do seu banheiro. Imagina o seu banheiro com esse espelho lindo, né? Com essa bancada maravilhosa. Você vai encontrar aqui no Castelinho. Chico, vem cá, Francisco, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal, esse é o cara que manda e desmanda aqui na Castelinho. Aqui nós temos, além do acabamento, nós temos aqui o básico também, não é isso? Com certeza, tudo para atender o nosso cliente. Hoje nós temos seixo, areia, cimento, ferro, tudo que tu precisares. Para o teu básico, a gente tem aqui. Desde a tua estrutura lá de baixo, do teu impermeabilizante, de tudo, a gente tem aqui na Castelinho. Meu amigo, minha amiga, não perca tempo. Olha, dia 23 de dezembro, nós temos aqui a super promoção de Natal. Para o sorteio de uma promoção incrível, nas suas compras acima de R$ 150,00, você ganha o cupom, preenche, coloca na urna e, ó, dia 23 de dezembro, você concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. São cinco prêmios de R$ 1.000,00 para você. O que você está esperando, hein? Vem cá, Castelinho, Matérias de Construção, aqui no Aquitem. Todo sábado, com certeza, as melhores dicas para você. E no Aquitem tem Castelinho, Matérias de Construção. Simbora! Então, para você que quer dar uma reformada na sua casa, sempre quando é no fim do ano, todo mundo, eu, você, a gente quer receber 2018 com boas energias, mudar algum ambiente, então vale muito a pena você ir lá no Castelinho, Matérias de Construção, comprar uma luminária, comprar uma tinta, sempre com promoções especiais e tem dois endereços lá na Avenida Tasmerim, na Zona Leste, o que é que foi? Ela fez o dever de casa, ela sabe tudo do Castelinho, né? Isso é muito bom. Gostou? É porque eu vi de perto. E Castelinho é Castelinho, hein, Manu? Claro, com certeza. Sensacional. Olha, pessoal, deixa eu mandar um abração especial para o Francisco, né? Ah, com o Francisco. Gente, boníssima demais. É o careca mais lindo, Zona Leste. O careca entre aspas, é metade careca, é metade cabeludo. Bom cheiro, meu lindo, abraço para você. Manu, o que a rola começa chegando agora, não é isso? É, mas tu está sabendo de uma novidade? Não, qual é? A gente tem cliente novo no próximo bloco. Ah, é verdade, no próximo bloco tem cliente novo, aqui não é que tem. Matheus já quer saber quem é, e se você de casa também está curioso, não desgruda. A gente vai para um breve intervalo, é bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Fica aí.